Olha só o que está acontecendo na cadeia de Bipurã, roda aí. O local ficou isolado pela polícia militar. É que houve tentativa de fuga por parte dos presos, que tentaram explodir o teto da delegacia. O esquadrão antibombas foi acionado e chegou no início da manhã. A suspeita é de que exista outro explosivo dentro da carceragem. As visitas foram suspensas, primeiro pelo ato praticado por eles, que é uma falta grave, né? A tentativa de fuga com a explosão. A segunda é para que possamos encontrar esse segundo aterfato, até para a segurança dos próprios presos, que se de fato tivesse ocorrido a explosão, certamente haveria vítimas fatais ali. Do lado de fora, familiares estavam em busca de informações. Desde ontem eu estou preocupada, porque 10 horas eu vim aqui, eles estavam soltando bala de borracha neles. E já fiquei preocupada porque eles estão lá dentro, estão batendo, não sei. E eles não estão aqui, eles não dão notícia nenhuma. Me ligaram falando que os presos estavam gritando, que estava batendo tiro lá dentro. A gente quer saber o que está acontecendo, né? Porque eles já estão pagando pelo que fez. Então eu acho que não tem necessidade do que eles estão fazendo aí. Na manhã desta quarta-feira, todos os 142 presos foram revistados. Em uma cela que tem capacidade para 24 pessoas, hoje existem 131 homens. Além disso, 66 já foram condenados e estão apenas aguardando a transferência para uma penitenciária. Em seguida, alimentos e água foram trazidos. Nesta delegacia, que até já teve um pedido de interdição parcial expedido pela Justiça. Só para se ter uma ideia das dificuldades que os investigadores e o delegado passam por aqui. Tanto para os servidores, quanto para os próprios presos e também para a população. Principalmente as que residem aqui na cercaninha da delegacia. Porque uma fuga em massa, obviamente, esses presos invadiram casas, tomaram carros de assalto. Então realmente a situação é bastante preocupante. Rapaz, olha, essa situação do sistema prisional, sistema carcerário na nossa região, está para lá de caótica. E não é de agora, cara. Isso já faz muito tempo. Agora, é chegar a duas ou três viaturas na delegacia, mas gente de mulherada lá e começa. E eles já vão com a frase certinha, né? Porque o tiro de borracha, que é esse aqui, só eles que escutam, cara. Só eles que escutam. Impressionante. É porque estão maltratando, estão fazendo aquilo. Rapaz, está parecendo aqui, sabe? Tem uma emissora aí que passa filme 750 vezes na mesma semana? Não, parece a mesma coisa. Todo lugar que você vai, quando tem rebelião, eles contam a mesma história. Olha, chega também, né? Com todo o respeito que eu tenho para com vocês. Mas chega, você tem que falar o que é verdade. Tem que começar a chegar. Falar, está acontecendo e tal. É a mesma lá daí de sempre. Depois ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais. Mas aí quando chama, ligou, está acontecendo isso, ninguém vai mais. Por quê? Porque toda vez é a mesma história. É só pegar a matéria de 15 anos atrás e colocar ali. Colocar a imagem e colocar a sonora, que é a mesma conversa.